Música Sejam muito bem vindos de volta ao meu canal, eu entretanto vim de férias como podem ver e apanhei só aqueles que foram os dias mais quentes do verão até agora. Eu neste momento estou a usar o meu kit de vlog GoPro e é por isso que estamos aqui hoje a fazer um vídeo para vos falar de que kit eu montei para usar a minha GoPro como máquina principal para vlog. Todos sabem que eu sou fã da GoPro, embora admita que ela tem alguns problemas. Todas as câmaras têm um desempenho inferior quando estamos em baixa luz. Há parte da Sony que são invencíveis, quase em baixa luz e mesmo assim essas também, se pudermos ter uma iluminação, claro, melhor. Foi isso que eu fiz com a minha GoPro. Juntei várias peças que mandei vir de uma aplicação chamada Wish. Não sei se vocês conhecem ou não, mas a Wish é uma aplicação que descarregam para o vosso telefone e basicamente encontram de tudo. Eu chamo Chinesis, é isso? Mas a verdade é que este kit de vlog que eu tenho aqui na minha mão foi todo comprado na Wish à parte da GoPro e do microfone. Como eu sou uma pessoa que valoriza todo o equipamento que consegue adquirir, eu tento ter algum cuidado com ele. E com a GoPro não foi diferente. A primeira compra que eu fiz para a minha GoPro foi uma case de metal para a proteger, tem um vidro aqui na frente. Por cima tem um suporte para microfone e tem as entradas todas de áudio laterais com fácil acesso a todos os botões da GoPro. Foi uma compra que me deixou bastante satisfeito. Para além da case de metal tenho um handgrip onde fui adicionando todos estes acessórios com pecinhas que fui mandando vir. Eu às tantas senti-me que estava a brincar aos Legos. Tenho uma luz também à prova de água. E o acessório mais caro deste kit foi o adaptador de áudio para a GoPro. Esquisei por soluções ao adaptador oficial da GoPro que é caro. É muito caro. 60€ ou 70€. Não me recordo bem com os portos de envio. E está quase sempre esgotado em todo o lado. Portanto, GoPro, o vosso áudio é uma cagada. Eu resolvi a situação com um microfone da boia. Não é dos melhores microfones no mercado, mas também não é dos piores. É um preço bastante acessível. E foi esta a minha opção. Mandei vir uma data de acessórios, de pequenos acessórios, aqueles bracinhos articulados. Para que desta forma eu possa adicionar tudo o que eu quiser a este handgrip. E pronto. E basicamente o meu kit é isto. Constituído por uma case de metal para proteger a GoPro. Um microfone da boia. Um adaptador de áudio GoPro. Um handgrip. E uma luz. O vídeo de hoje é apenas isto. Eu espero que se divirtam a montar o vosso kit GoPro. Para mim é uma mais-valia ter este kit à parte do meu kit principal de Filmmaker. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Já sabem, se gostaram façam like, subscrevam o meu canal e eu vou estar aqui à vossa espera em breve. Tchau! Tchau!